Acidente de trem mata nove pessoas em Nova Iguaçu. CAP UERJ abre inscrições em setembro. Dez anos sem Princesa Dayana. Essas representativas você assiste agora no telejornal UERJ Online. Olá, eu sou Renata Sofie e você está assistindo a mais um telejornal UERJ Online. Se você tiver alguma crítica, elogia ou sugestão, mande-nos um e-mail para contato arroba tvuerj.com.br Nessa sexta-feira foi enviada ao Congresso Nacional a proposta do Governo Federal para o Orçamento de 2008. A proposta sugere uma elevação de 7,2% no salário mínimo a partir de março do ano que vem. Sendo assim, o salário mínimo passaria a R$ 407,33. Segundo o Ministério da Previdência Social, o aumento de R$ 23,33 vai gerar um impacto próximo a R$ 5,4 bilhões no orçamento de 2008. O Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, o CAP UERJ, abre as inscrições para o concurso anual e a repórter Luciana Dias tem mais detalhes. Luciana? Exatamente, Renata. No próximo mês de setembro, no período de 11 a 27, estão abertas as inscrições para o CAP UERJ. E para você que quer ingressar nesse concurso, basta entrar no site www.capuerj.br e imprimir o boleto bancário. O valor de R$ 35,00 corresponde ao primeiro ano do ensino fundamental, o antigo CA, e R$ 65,00 corresponde ao sexto ano do ensino fundamental, a antiga quinta série. O primeiro ano do ensino fundamental, o processo seletivo é através do sorteio, que vai acontecer no dia 11 de dezembro, aqui no Teatro Gílio Costa Filho, às 10 horas da manhã. Já para o sexto ano do ensino fundamental, o processo seletivo é através de uma prova com questões discursivas de língua portuguesa, matemática e uma redação. Mais informações, você não deixa de ligar para 2587-7737. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana. Ontem, um trem com cerca de 850 passageiros colidiu próximo à chafã de Austin com outra composição que manobrava 100 passageiros no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acidente deixou 9 mortos e 101 feridos, dos quais 12 continuam internados. No início da tarde, a Supervia divulgou os nomes de 5 das 9 vítimas fatais devido ao acidente. A linha Central Japeri funcionou apenas até a estação de Comendador Soares. A prefeitura de Nova Iguaçu passou a disponibilizar ônibus gratuitos entre as estações de Austin, onde aconteceu o acidente. Acidentes de transporte de massa no Rio, acidentes também em São Paulo. Dois ônibus hoje pela manhã se envolveram numa batida na zona sul da capital, deixando 14 pessoas feridas. O congestionamento complicou o já engarrafado trânsito de São Paulo. Os passageiros sofreram ferimentos leves. Depois de três dias de chuva, será que o Carioca vai ter sol e praia no fim de semana? Saiba a resposta agora com o Elmer Dias e a previsão do tempo. Sofia, pra quem se encantou com esse sol que saiu nesta sexta-feira no Rio de Janeiro e já planejou de ir à praia no fim de semana, eu não trago boas notícias não. Uma frente fria, uma nova frente fria vinda do sul do país, causa instabilidade em todo o estado, principalmente no norte fluminense, onde devem acontecer pancadas de chuva hoje e amanhã. Já nas outras áreas, inclusive no litoral, o sol divide espaço com muitas nuvens. Essa disputa entre sol e as nuvens deve terminar no domingo, quando as nuvens ganham o duelo e o dia é repleto de espancadas de chuva, da manhã até a noite. Os termômetros devem marcar entre 15 e 32 graus no sábado e 16 e 26 graus no domingo. Então a dica é conferir o Etcetera, o programa de cultura e variedade aqui da TV UERJ, e programar-se para o fim de semana. Caso contrário, o Orkut nos aguarda. É o Merdias para o telejornal UERJ Online. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, anunciou que na próxima segunda-feira vai fiscalizar 14 aeroportos do país. Os 68 inspetores de aviação civil irão verificar como as companhias aéreas fazer de novo. 3, 2, 1. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, anunciou que na próxima segunda-feira vai fiscalizar 14 aeroportos do país. Os 68 inspetores de aviação civil irão verificar como as companhias aéreas estão tratando seus passageiros. A ação vai começar pelos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Congonhas e Guarulhos, de São Paulo. Se as empresas forem pegas em flagrante, terão 20 dias para apresentar sua defesa. Se a ANAC considerar a defesa improcedente, ela terá de pagar multa de até 200 mil reais. O Vasco jogou ontem, em São Januário, contra o Náutico pela 22ª rodada da Campeonato Brasileiro. O jogo animou os torcedores vascaínos que compareceram. Paulo Gonçalves tem mais detalhes. Isso mesmo. O Vasco atingiu uma marca memorável, com nove jogos invictos. Oito pelo Campeonato Brasileiro e um pelo Sul-Americano. Há um ano, o time não perde em casa. Ontem o jogo foi contra o Náutico, que o time venceu por 4x1, com bons toques de bolas, boa movimentação e, mais uma vez, show do argentino conca. O Vasco agora tem 38 pontos e está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Náutico pega no próximo jogo o Internacional. Internacional, que jogou contra o Fluminense e perdeu pelo mesmo placar. 4x1. Voltamos ao estúdio. Há dez anos atrás, o Reino Unido perdia sua princesa Diana. Em um acidente ainda controverso ocorrido em um túnel de Paris. Dodi Al-Fayed, o então namorado da princesa, acompanhava no carro e também faleceu quando o veículo se chocou em altíssima velocidade em uma pilastra. Homenagens foram prestadas como flores e poema. A mulher do príncipe, Charles Camila, foi convidada para a cerimônia, mas não compareceu. E esse foi mais um Telejornal UERJ Online. Não esqueça de acessar o nosso blog, www.blogdatvuerj.blogspot.com. Te aguardo na próxima conexão. Tchau. Tchau.